Salve, salve galerinha, acabou agora há pouco aí, São Paulo 0, Palmeiras 0, quando a gente olha para o resultado conquistado, a gente tem que comemorar, é mais uma rodada na liderança, é um ponto conquistado contra um adversário difícil e fora de casa, o campeonato brasileiro é isso aí, é pontuar, 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 lá no fim do ano você levanta a taça por jogos como o de hoje, em matéria de resultado, agora quando a gente olha para o que aconteceu dentro do jogo, aquela pulga atrás da orelha, ela enche o saco, ela fica ali mordiscando, porque pelo menos eu esperava algo um pouquinho diferente do Palmeiras, é claro que sabendo que tem um adversário do outro lado, uma camisa tão pesada quanto a tua ali, um jogo difícil para cacete, não estou tirando os méritos do São Paulo também, o São Paulo melhorou muito, então quem esperava um jogo fácil, ah o Palmeiras vai, não, não, vamos pôr os pés no chão, todo mundo sabia que ia ser uma partida complicada e foi, agora, eu pelo menos esperava um pouquinho diferente o que o Palmeiras iria apresentar dentro de campo, porque essa estratégia, essa forma de jogar já está desgastada e não tem dado certo contra o São Paulo, não é à toa aqui dos clássicos, esse foi o único que o Abel não conseguiu ganhar, todos os jogos parece que tem um roteiro igual, de um São Paulo mais ligado, mais vivo, com mais vontade até parece, e o Palmeiras vivendo a base de chutão, então todo mundo sabia que o São Paulo ia marcar alto, o São Paulo ia tentar tirar a nossa saída de jogo de pé em pé, evitar que a bola passasse pelos nossos volantes, evitar que a bola chegasse no escarpa, todo mundo sabia isso, só que o Palmeiras não fez nada de diferente para tentar anular esse jogo, né, nossas alternativas foram dar bicão, ou recuar para o Everton, viver a base de ligação direta, e isso não deu certo contra o São Paulo em praticamente nenhum dos jogos que a gente fez, por que daria nesse? Poderia dar ao acaso, por exemplo, teve um lance do, se eu não me engano foi o Everton, que ele deu um bicão para frente, isso já no segundo tempo, e aí a bola encontrou o Breno Lopes, saiu na cara do Volpi, tentou dar um tapa por cima, e não foi feliz, mas isso em 90 minutos, uma bola, e ainda por erro de marcação do São Paulo, então não dá para você ficar apostando nesses chutões, não dá para você ficar vivendo de ligação direta, o que eu acho que o Palmeiras precisa corrigir para ontem, é a intensidade que disputa contra o São Paulo, o que o Flamengo fez, que em 20 minutos virou a partida contra o São Paulo, que estava jogando bem, foi intenso, virou a chavinha e falou, vamos para o jogo, é claro que assim, um jogo de Libertadores vai ser diferente do que foi hoje, é uma decisão, são 180 minutos, e talvez ainda caiba uma estratégia, porque se a gente for pegar o que aconteceu lá na final do Paulista, como o São Paulo decidia no Morumbi, no jogo do Allianz o São Paulo ficou mais retraído, talvez uma estratégia dessa caiba para essa primeira decisão aí da Libertadores, mas no geral o Palmeiras vai ter que ser muito mais intenso se quiser passar pelo São Paulo, e para mim a intensidade já vai passar por uma alteração, que não dá para jogar com Veiga e com Gustavo Scarpa, isso é possível em alguns jogos, isso é possível em alguns cenários, mas a partir do momento que você precisa de uma rotação mais alta no time, eu acho que não dá para ter esses dois, então para esse clássico, essa já seria a minha primeira alteração, deixa o Scarpa ou deixa o Veiga armando o time, com Danilo e Zé Rafael na contenção, e você coloca um Breno Lopes da vida aberto na ponta direita, porque além de ser um jogador ofensivo, rápido, de boa definição e agudo quando tem a bola nos pés, ele também tem vitalidade para ajudar a compor lá atrás, e um outro ponto, o Renan não pode ser o nosso lateral, com todo o respeito ao Renan, com todo o mérito e eu sou fã pra caralho desse moleque, mas eu já venho falando aqui há um tempo, o Renan é um quebra galho, o Palmeiras se movimentou muito bem no mercado, trouxe aí o Piqueires, trouxe aí o Jorge, espero que o Piqueires inclusive já possa jogar essa decisão da Liberta, porque o Renan, ele defensivamente é voluntarioso e tal, mas acabou ali, e não dá pra cobrar mais dele, porque ele é um zagueiro cara, não dá pra esperar que ele ultrapasse, não dá pra esperar que ele faça jogadas ali que vão resolver a partida pra gente, porque não é a dele, né, é uma coisa que você esperar que um elefante suba na árvore, ele não vai subir, o elefante tem outras características, né, então eu acho que o negócio é por aí, são duas alterações que o Palmeiras precisa ter, um lateral esquerdo de verdade, até porque o Marcos Rocha não sobe, o Marcos Rocha, a gente raramente ataca pela direita, então geralmente é pela esquerda que a gente ataca, então precisa ter um lateral de verdade pra dar opção ali e o ponta, tirar um desses dois meias e colocar um ponta, porque o Palmeiras fica com muito marasmo, fica um time muito previsível e muito blocadão, né, porque você vê, o Marcos Rocha não sobe, o Renan também não, não tem ultrapassagem, cara, então o Palmeiras precisa de mais, mais vida, né, mais atitude, então eu acho que essas alterações ajudariam o Palmeiras a ser um time mais, mais elétrico, né, mais, mais energizado aí com mais opções, porque hoje não tem, você vê o São Paulo, quando o São Paulo atacava, aquela lateral ultrapassando, é meio ultrapassando pra dar opção de passe, o Palmeiras não, muito, muito parado, muito blocado, né, então foi um primeiro tempo aí de um São Paulo melhor, né, enchendo o saco ali com Marquinhos pelo lado esquerdo, jogando entre o Melo e o Rocha, o Felipe Melo, inclusive, fez uma partida horrorosa, fez uma partida muito ruim, e aí quando eu falo que a nossa melhor opção de zaga é Gomes e Luan, a galera critica, porque fica buscando, ah, mas o Luan é isso, mas o Luan é aquilo, mas o Luan é aquilo, beleza, concordo, mas dentre os jogadores que a gente tem, é isso, é a melhor dupla, é a que encaixa melhor, é a que sofre menos gols, e o Luan tem uma recuperação mais rápida que a do Felipe Melo, e sai jogando tão bem quanto, óbvio que o Felipe Melo é um pouco mais técnico, tem um passe longo muito melhor, mas tem jogo que isso não vai funcionar, então é melhor você ter mais estabilidade defensiva, então aí o Palmeiras foi uns 15 minutos apático, depois até conseguiu equilibrar um pouco mais o jogo, eu vi o Palmeiras plantadão num 4-2-3-1, até pra amarrar mais o jogo do São Paulo, isso deu certo em algum momento, nossas jogadas começaram a surgir pela esquerda, com o Deverson, o próprio Scarpa participando ali, sendo um pouco mais agudo, e aí teve o lance do gol, né, do Rigoni, impedido, tá, vamos para as polêmicas, o gol do Rigoni estava impedido, isso não tem nem o que discutir, o pênalti do Gomes também no fim do primeiro tempo, quando eu vi o lance eu achei pênalti, depois eu vi ali os replays, comecei a mudar a minha cabeça, porque o Gomes por mais que ele ponha uma mão ali, ele não faz o movimento de derrubar, ele não chega com força excessiva, eu acho que o torcedor do São Paulo quando baixar a pressão, eu sei que vocês devem estar puto da vida, talvez eu também ficaria, mas a partir do momento que abaixar a pressão e você puder respirar um pouco mais, tranquilo, olha o lance de novo, você tem que ficar puto com o seu atacante, que pega uma bola ali que ele podia tentar finalizar, que ele podia tentar tocar pro lado, que ele podia tentar fazer qualquer coisa, e ele largou o corpo, é um bom atacante, parece ser um bom jogador, mas que fez uma escolha errada, fez uma escolha errada, ele podia ter feito qualquer outra coisa que não fosse se jogar, e na minha opinião ele acabou se jogando, por mais que quando você vê rápido pareça pênalti, se você analisar de novo friamente, não foi, então acho que aí já tem dois acertos da arbitragem, o gol devidamente é no lado do Rigoni e o pênalti aí no Marquinhos. O Palmeiras até melhorou um pouco com as entradas de Verón e do próprio Breno Lopes, porque é o que eu falei, eu acho que o Palmeiras fica um pouco mais vivo, e aí a gente teve a escapada lá do que o Weiberton bateu pra frente e o Breno quase conseguiu fazer o gol, teve uma outra que o Breno tentou bater pro meio que o Verón entrava sozinho, o Miranda acabou conseguindo cortar, tudo isso porque o São Paulo também perdeu lá o Marquinhos, o Rojas não conseguiu manter a mesma rotação, ficou um São Paulo também mais previsível no ataque, o jogo ali naquele momento ficou equilibrado, talvez até um pouco mais nivelado por baixo, nada tava mais acontecendo tanto, e aí teve o lance da falta, que o Abel jura aí que não foi falta, ficou reclamando, eu tenho minhas dúvidas em relação a essa falta também, não sei, preciso analisar com mais calma, e aí da falta sai o gol. Cara, vamos lá, eu separo essa análise dessa anulação do gol do São Paulo em dois pontos, o primeiro que eu acho o VAR uma merda, eu acho chato esse negócio de VAR, porque olha o que a gente precisa fazer, a gente precisa parar o jogo pra olhar, pra ver se o cara tava impedido, se não tava, pra ver se participou ou não, porque no fim das contas isso é interpretativo. Eu posso olhar que o Miranda participou do jogo, porque é a partir do momento que ele sobe, que ele faz menção em disputar a bola, ele tá participando. Mas também tem o cara que vai falar, mas ele passou longe da bola, ele nem encostou, isso aí ele não participou, então, sabe, é aquela coisa que não tira a polêmica, né, então no fim das contas, muitas das decisões do VAR vão em cima da interpretação do juiz, né, então infelizmente não é uma coisa que acaba com as polêmicas, mas o Miranda realmente faz menção de participar, então se ele tava impedido, infelizmente aconteceu, né, então não acho que essa anulação do gol também foi absurda. Entendo a frustração do torcedor rival, porém, dentro das regras não me parece nenhum absurdo o que aconteceu. Absurdo mesmo foi a atuação do Palmeiras, né, que mesmo a defesa, né, a gente sempre, por mais que o ataque não funcione em algumas partidas, a defesa é sempre muito firme. Hoje o Felipe Melo, puta, tomou um baile do Marquinhos, tava atabalhoado, nem na saída de bola, que é característica dele, ele conseguiu acertar, então muito mal. O próprio Gomes, né, ele foi salvo aí pelo VAR, verdade, não fez pênalti, o gol contra aí teve essa anulação do juiz, mas podia ter sido diferente, né, o juiz podia ter dado pênalti e podia não ter anulado o gol. Então também foi uma partida estranha do Gomes, né, do nosso setor defensivo como um todo. E foi tão estranha que, de novo, pra mim, o melhor em campo acabou sendo o Marcos Rocha, porque o Rocha ali defensivamente, pelo menos, ajudou muito, foi, desarmou pra cacete e fez uma boa partida. Agora, abre o olho, Palmeiras, abre o olho. Não dá pra fazer mais dois jogos tão ruins quanto esses que a gente tá fazendo. Se for pra fazer esse papelão aí, a gente vai ser eliminado. Então, Abel, mais intensidade pro seu time, mais vontade de jogar, menos chutão. Vamos encarar, vamos pra dentro, Abel. O que o Palmeiras tem de melhor sobre o seu comando é a intensidade. Um time que marca alto, que rouba a bola lá na frente, que cria rápidas situações de contra-ataque. Então, o caminho é esse, é marcar lá em cima, é fazer ajustes e trazer mais intensidade pro time. Claro que sou um torcedor, não sou técnico, não sei mais do que ninguém, não sei mais do que o Abel, claro que não. Essa é a minha visão, tá? E eu quero saber se você concorda com ela. Se concorda, deixa aqui nos comentários. Se não concorda, também me fala o que você acha que falta nesse Palmeiras, né? Tem aquela frase, né, do Brasil, todo mundo pensa que é técnico. Então, vamos ser técnico, vamos trocar essa ideia. Me fala aí, porque quando a gente olha pro campo e não vê alternativas, o que você acha que precisa ser feito de diferente pra que o Palmeiras encara esse São Paulo e saia vencedor nos duelos aí do dia 10 e do dia 17, se eu não me engano. Quero saber a sua opinião. Valeu, tamo junto, um abraço.